Nós estamos consolidando um entendimento, há uma possibilidade de se fazer uma submeta, aglutinando as propostas, todas as propostas. Nós vamos inverter a ordem do dia, votar primeiro os empréstimos e depois vamos votar o PNES. Agora o texto de acordo é o do senador fiscal? Nós ficamos de dar prosseguimento à negociação para que haja uma aglutinação dos textos. Eu acho que nós chegaremos a ponteiro. Fizemos um acordo de procedimento, vamos solicitar preferência à emenda vital do Rego e em seguida devemos ter algumas subemendas, de maneira que possamos contemplar tudo o que tem de consenso nos pareceres à Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Educação. E esse é o procedimento acertado com a base do governo e com o setor de oposição. A oposição concordou com esse acordo? Nós dialogamos com o relator da Comissão de Educação e com o líder do PSDB para termos um procedimento de votação que permita concluir na sessão dessa carta.